Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo ainda aguardando vários RPGs que vão chegar para o Nintendo Switch e espero que vocês também. Eu sou o Kid Lancaster e estamos no canal NR16 Extreme Force. E no vídeo de hoje vamos falar do último showcase da Nintendo que apresentou vários jogos e nós vamos comentar algum deles aqui. Vambora! A série Yakuza chegará ao Nintendo Switch pela primeira vez em 24 de outubro com Yakuza Kiwami. Assuma a responsabilidade por um assassinato e saia da prisão 10 anos depois para os clãs Yakuza à beira de uma guerra que lança uma intensa jornada de amor, humanidade e traição, alimentada por seus punhos e determinação inabalável contra o movimento vermelho. O clássico RPG de ação e simulação de vida adorado pelos fãs de Human Factory em todo o mundo é corajosamente reimaginado em Guardians of Azuma. Uma aventura totalmente nova e ambientada nas terras orientais. Uma terra outrora próspera, esta região nunca antes vista foi atingida por uma terrível calamidade. Os deuses da natureza desapareceram, fazendo com que a terra murchasse e as pessoas sofressem. E pela primeira vez, jogue com o dançarino da terra. Invoque poderes únicos para combater os monstros e restaurar as terras, pessoas, aldeias e até os deuses e a sua glória natural. Drácula está de volta, com três jogos clássicos estilo Metroidvania lançados originalmente para o Nintendo DS. Agora estão de volta no Nintendo Switch. Mas isso não é tudo. Haunted Castle, o primeiro jogo Castlevania no arcade, também retorna em uma versão completamente reimaginada. Agora com recursos extras, como salvar estados ou retroceder, nunca houve o melhor momento para enfrentar o Drácula e suas forças do mal. O Alquimista das Memórias e da Terra Imaginada está a caminho. Um RPG de alquimia, com o tema Memória. Conta a história de Yuma, uma alquimista enquanto ela confronta seu passado, suas memórias e a arte da alquimia, progredindo no caminho em que acredita, apesar de suas dúvidas. A nova coleção de luta de jogos da Capcom sobe ao ringue. Escolha entre os favoritos dos fãs, como Capcom vs. SNK 2, Mark of the Millennium 2001, Project Justice e até jogos de ação 3D, como Power Stone e nessa coleção de oito jogos de lutas clássicos. Todos os jogos da coleção podem ser jogados ou em modo online ou cooperativo. Volte para o ringue e resolva tudo na porrada as batalhas que todos queriam, mas ninguém acreditava que aconteceria. Seja um rival novo ou antigo, dê tudo de si para alcançar a vitória. Você é um camundongo faminto, catando lixo no esgoto, quando encontra um cebozila sanciente mágico que te ensina a transformar em um poderoso morcel. Com seus novos poderes, parta para os perigosos mundos superiores, onde você enfrentará as forças opressoras dos gatos e coletará novos morcells, fazendo trocas estratégicas pelo caminho. Esse jogo, Morcells, é um roguelite de coleta de criaturas, um estilo Pokémon, um grupo variado de personagens jogáveis, dentre os quais você pode trocar a vontade. Repleto de ação frenética e personalidade, os jogadores usam cartas mágicas para se transformar em monstrinhos, colecionar e cuidar de cada tropa de amigos, monstros para enfrentar o domínio felino e persistir a qualquer custo para sobreviver. Em Trons of the Watchmaker, Valeris e eu, os dois protagonistas de Seas of the Stars, destinado a se tornarem os guerreiros do solstício, que protegem o mundo, revisitam uma das personagens mais intrigantes que conheceram durante sua aventura, a Relogioeira. Eles vão se aventurar no mundo mágico do relógio em miniatura de Horlog. Os habitantes dessa terra estão ameaçados por um carnaval amaldiçoado, o que fará com que os guerreiros do solstício precisem se adaptar às regras desconhecidas para realizar plenamente o controle dos poderes do Sol e da Lua. E deixe aqui nos comentários, você acha que o Nintendo Switch ultrapassa o Playstation 2 em vendas? E se chegou até aqui, dê uma chicotada no joinha, um hadouken na inscrição e ative o sininho que é de graça, que nem toda DLC é assim. E assim, não perder nenhum vídeo do canal e tchau! Tchau!